Eu cheguei nas ruas com, ia fazer 16 anos, cheguei moleca na rua, então foi muito legal, foi muito costumoso, morar em ônibus, briga de grupos de férias de meninos, aprender a dividir, a partilhar, aprender a comer na rua, a comer no lixo, essas coisas todas. Mas quando eu cresci, eu comecei a perceber algumas questões, por exemplo, teve um dia que o mercado que tem aqui em cima, ele fazia troca de mantimentos, de lanches, de frutas, dessas coisas. E a gente tava todo mundo lá embaixo com a cara pra cima, e o pessoal aí desceu doido, né, um amigo nosso, né, que a gente chamava ele de grande. Aí ele desceu, olha, o mercado acabou de despejar lá, tá bom pra caramba. A gente aí subiu doido, né, e chegamos lá. Eu fui a primeira a pular dentro do contâneo, e aí tinha iogurte, tinha queijo, tinha verdura, tinha muita fruta, tinha várias coisas. A quantidade foi tão legal, que a gente sabia que a gente ia ficar uma semana sem precisar manguear. A gente ficou todo mundo bem, todo mundo feliz. Quando foi de madrugada, de madrugada, a gente tava todo mundo dormindo. Aí chega dois carros da propriedade, da abordagem, e acurdo a gente a base de chute. Pegou tudo aquela comida, fez uma grande fogueira e jogou fora. E aí, tocou fogo, sabe, aquilo deu ódio, deu raiva tão grande, botou a gente dentro da bomba, e assim, e eles na base de luva, máscara, e a gente ficou louco. E aquilo não deu nada. Por quê? Por que que coisa? Isso aí não tinha feito nada. Aí tava tão filhoso, porque a gente chorando, e aí não precisava mais sair pra poder correr atrás, não deu nada. E aí, nesse tempo, teve um encontro aqui, de população de rua, na mesma semana, onde ele veio. Aí eu tava com a cara pra cima, a galera que ficava comigo também, a gente decidiu ir pra esse local, porque ia aterrando, de graça, e a gente passou o dia. Dia de domingo é muito, muito pra você cantar. E aí, pronto, tava um evento lá, e tinha alguns juízes, algumas coisas, aí eu questionei se aquilo era certo. Por que que eles tinham feito isso? E ali, a galera começou a perceber que eu tinha... sabia falar. Tinha um diálogo um pouco mais construído do que o restante da galera, e até a galera me escutava. Todas as cidades de Roma, elas eram, elas tinham um grande muro pra poder proteger contra a invasão de outros, outros reinos, de outras cidades. E aí, eles aproveitavam isso pra poder pegar todas as pessoas que eles não gostavam, que não eram penquistas, que eram feias, que eram horríveis de se ver, de conviver, e voltavam do lado de fora da cidade. Nós passamos um ano sentados na praça, conversando com a galera sobre o que eram políticas públicas. Então, a gente comprava dois litros de refrigerante, a gente aí sentava, fazia uma roda na rua mesmo, na esquina, e começava a partilhar, né, o que era política pública. Depois de um ano, a gente aí chamou algumas entidades que trabalhavam com população de rua, e fizemos um dia de encontro da população de rua. E aí, fundamos o movimento. Dizem que eu sou meio radical, mas acontece o seguinte, eu venho de um tempo que, justamente, eu sei a luta que a gente foi pra gente chegar onde a gente tá. Isso eu falo pelo movimento nacional como um todo. As noites que a gente perdeu, os nossos companheiros que tombaram, a nossa luta diária pra poder mostrar o outro lado da população de rua, desconstruir estigmas, rever ações e coisas preconceituosas com a população de rua, brigar pelo empoderamento deles. Então, uma das coisas que a gente ensina muito aqui, o que o movimento da população de rua significa? Uma coisa é eu como unícia pessoa, outra coisa é eu vestindo a camisa do movimento. A partir do momento que eu vista a camisa do movimento, eu tô trazendo, não unícia mais, eu tô trazendo todo um povo que eu preciso, justamente, através das minhas ações, mostrar que é um público diferente. Eu cheguei aqui, tava tomando umas, e simplesmente me mandaram entrar. Fiquei sentindo a porta novamente e continuava pra entrar. Entrei a primeira vez, a segunda vez também, vi também tomando uma, mais consciente daquela bebida, e você estava tendo consciência do que está acontecendo. E na terceira vez, Lúcia estava dizendo uma frase a um ex-morador de rua, e eu tomei essa frase pra mim, que era possível. Um movimento pra mim é o que me fortalece, realmente a luta, aquele acolhimento que eu tive aqui, que me fez pensar, pensar na minha vida, ser aquilo mesmo que eu queria pra mim. E pudei, parei de beber, bebei muito álcool, muita bebida à boca, aí. Mesmo eu pensando assim, tantas coisas pra poder fazer, mas eu me protejo. Eu tenho meu momento de espiritualidade. Eu sou uma mulher que eu fiz uso de drogas durante muito tempo. Eu, inclusive, eu fiz uso de crack. Eu tenho hoje, vou fazer esse ano, 17 anos que eu não faço uso nenhum, mas porque eu também tenho esses cuidados. Eu tenho esses elos também, sabe? De quando o negócio está apertando demais, quando a minha cabeça não começa a funcionar com imparcialidade, quando eu vejo que eu estou muito nervosa, eu digo, opa, eu recuo, procuro minha rede pra me fortalecer e volto com carga total. Ou então, simplesmente, sem acessar a internet, sem conversar, sem atender telefone. Aí eu gosto muito de assistir filme, então eu fico assistindo os filmes, sabe? Deleto tudo, recarrega a energia e volto. Esse imóvel, pelo que ele era, pelo que ele é hoje em dia, é um local estratégico pra gente. Os vários prefeitos que passam, que é sempre a urbanização do centro histórico, pra que a elite possa vir, pra que os turistas vejam como é maravilhoso o Pelourinho. Então eles queriam, justamente, pegar a população de rua e jogar fora. Não pode, né? Não tem condição. Então a gente aqui, é mostrar todo dia, dizer, a gente tá aqui. A gente vai resistir, nós vamos ficar aqui, nós estamos atentos, sabe? Então tem muito essa paedade. Tem pessoas que, do nada, sentem merda de tudo nessa pesquisa. A gente tá com aquela raiva que eu vou botar mal. Eu tava tendo muita denúncia de violações de direitos das mulheres. Então a retirada dos filhos, das mães, que eram usuárias de substâncias psicoativas. A rede de proteção da mulher, não reconhecer a mulher em situação de rua. Isso tudo juntou pra gente poder estar empoderando essas mulheres, pra poder estar trabalhando. E como é que foi esse momento com as mulheres? Foi muito bom, foi muito legal. As mulheres, Conceição é uma prova disso. O que aconteceu pra você ficar na conversa? Problema familiar, separação de um casamento mal sucedido. E aqui você conversa muito com a mulher? É, converso muito, conto minha história. Muitas nem acreditam que eu passei tudo isso, porque dizem que, normalmente, quando você passa por isso, fica com aquela coisa assim, de rancor, essas coisas assim, entendeu? Eu não tenho isso. Vinha uma mensagem de Steve Bico, que até então não sabia, que a arma mais poderosa do opressor é a mente do oprimido. Aí eu vi que eu deixei meu ex-marido me oprimir. Porque se eu tivesse lutado desde a primeira vez, ele não me oprimia. Aí eu deixei ele me oprimir. Aí, daquele dia em diante, eu não vou deixar mais ninguém me oprimir. Luto pelos meus direitos, entendeu? E descobrir as mulheres, como é? O apoderamento, a nossa decisão, o nosso... O que eu quiser fazer eu posso, com o limite de respeitar e ser respeitado. Como diz assim, respeita a mina. E aria. Eu espero que a uma grande partida. O que vocês tem que lembrar, então eu vejo. E aria. E aria. O que é isso?